Meu coração é um balaio de recordações É um barco cheio de boas lembranças Nunca se cansa de sonhar Meu coração é um avião veloz e sem destino Um bicho feroz capaz de ser menino Chorando às vezes pra sorrir depois Meu coração é uma paixão que eu trago no peito Sem ele eu sei, seria de outro jeito Jamais seria do jeito que sempre foi Meu coração é uma paixão que eu trago no peito Sem ele eu sei, seria de outro jeito Jamais seria do jeito que sempre foi Meu coração Meu coração é um balaio de recordações Sem ele eu sei, é um balaio de recordações